Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Hey! Hey! What's this tonteria that I'm seeing on the street? I never thought I'd see the day Since when our Latin people scared of heat? When I was a little girl growing up in the hills of Vega Alta, My favorite time of year was Christmas time. Ask me why. Why? There wasn't an ounce of snow, but oh, the coquito would flow. Business is closed and we're about to go. Oh, let's have a carnaval Del barrio Epa! Continuamos com os nossos episódios especiais de verão. E no verão, muitos de nós passamos pela praia. Falar em calor, praia, caros colegas, sabem o que é uma pirágua? Qual é o país de origem das piráguas? Colômbia, Puerto Rico ou Jamaica? Mas lá para o final, dar-vos aí a resposta. Voltando então às praias, por vezes nas praias podem ocorrer alguns contratempos. Por isso mesmo, hoje vamos falar sobre lesões provocadas pelo contacto com alforrecas, também conhecidas como medusas, ou com a caravela portuguesa. Já agora, para quem faça férias e praia em países estrangeiros, em inglês, alforrecas corresponde a jellyfish, e a caravela portuguesa, a tradução é Portuguese Man of War. As alforrecas e a caravela portuguesa são seres marinhos que pertencem ao grupo dos canidários. Estes seres marinhos têm o corpo com aspecto gelatinoso e podem ser muito bonitos, atraindo precisamente por isso as pessoas, levando-as até a quererem tocar e pegar neles. Muitos destes animais têm tentáculos que podem ter diferentes dimensões. Alguns chegam a medir vários metros. Portanto, aqui o primeiro conselho é, desde já, se vir uma alforreca ou uma caravela portuguesa, não lhe toque. Pode observar à distância, mas não tocar. E se estiver dentro de água, não se aproxime, pois pode tocar num tentáculo sem se aperceber. O contacto com os tentáculos pode provocar um envenenamento. O envenenamento por canidários, pelo contacto direto entre estes animais e a pele humana, desencadeia a descarga de centenas de células que depois libertam os nematocistos, que, por sua vez, libertam as toxinas químicas no ser humano. Uma lesão provocada pela caravela portuguesa provoca, normalmente, dores fortes, sensação de queimadura, ardor, vermelhidão, inchaço e também pode ocorrer prurido. Em algumas pessoas, pode provocar sintomas de maior gravidade, como queimbras, náuseas, falta de ar, febre, arritmias e até perda de sentidos. Atenção que as lesões podem ocorrer mesmo em contacto com uma alforreca ou uma caravela portuguesa que pareça já morta na areia. Se pretenderem tocar, até para remover e evitar contactos ocidentais de outras pessoas com esses animais, então, para pegar, para remover da areia, devem sempre fazê-lo usando luvas. E atenção, se as luvas forem finas, então aí deverão usar duas luvas sobrepostas para reforço da vossa proteção. Com algumas alforrecas, a lesão pode ser ligeira e nem necessitar de consulta médica ou até nem haver qualquer lesão. O tratamento das lesões depende do tipo de alforreca, da gravidade da picada, do tempo de contacto e da reação que cada pessoa desenvolve. Essa reação varia muito de pessoa para pessoa. Em relação ao primeiro socorro, a maioria das picadas da alforreca, incluindo a lesão por caravela portuguesa, pode ser tratada da seguinte forma. Primeiro passo, retirar cuidadosamente os tentáculos visíveis com uma pinça fina. Para fazer isto, o ideal é usar luvas. Segundo passo, lavar abundantemente com água do mar ou água salgada. Terceiro passo, lavar abundantemente com vinagre. O vinagre ajuda a eliminar resíduos que tenham permanecido na pele e também a diminuir a libertação de toxinas. Esta medida, o uso de vinagre, tem sido alvo de alguma controvérsia, sobretudo para o tratamento das lesões provocadas pela caravela portuguesa. Ou seja, é uma medida geralmente bem aceita, o uso de vinagre, para o tratamento das lesões por alforreca, mas pensava-se que não resultava no tratamento das lesões por caravela portuguesa. Até que, em 2017, num estudo que vamos partilhar com este episódio, e que foi publicado na revista Toxins, uma equipa de investigadores demonstrou que, na verdade, o vinagre é a medida mais eficaz, também no tratamento das lesões por caravela portuguesa. Quarto passo, mergulhar em água quente, a área afetada, água à temperatura de 45 graus, e deixar assim, nesse banho de água quente, durante cerca de 45 minutos. Se a dor for intensa, pode usar paracetamol ou ibuprofeno. A dor e o desconforto aliviam normalmente ao fim de cerca de 30 minutos. No entanto, pode ser necessária ainda a medicação para a dor durante as primeiras 24 horas, até que a dor desapareça completamente. Erros a evitar no tratamento destas lesões. Acima de tudo, evitar lavar ou tentar desinfetar com álcool. Isso agrava as lesões. Evitar também raspar os ferrões ou as partes restantes na pele. Isso pode agravar as lesões. Recordo, devem sim ser retirados com pinça. Outros erros a evitar, não lavar com água normal, não usar toalhas para secar a pele, nem aplicar liquiduras. Finalmente, três notas importantes. Primeira, por vezes, pode ser mesmo necessário o recurso ao serviço de urgência ou, em caso de dúvida, pelo menos o contacto com o INEM. Isto deve ocorrer, sobretudo, em situações de compromisso cardiorrespiratório. Segunda nota, por vezes, pode ocorrer uma reação de hipersensilidade retardada. Esta reação pode surgir uma a duas semanas após a lesão e pode manifestar-se por exantema e prurido. aí, o tratamento passará por antihistamínicos e corticoides. Terceira nota, se o contacto ocorrer nos olhos ou próximo dos olhos, é importante uma lavagem imediata do olho e recurso a um oftalmologista com urgência. contudo, o melhor mesmo é tentarmos evitar o contacto com estes animais e não nos aproximarmos de animais com aspecto gelatinoso. Caros colegas, vamos à nossa sugestão musical e vamos cá esclarecer o que é uma pirágua. Pois é, hoje trago-vos mais uma sugestão dupla, música e filme, uma sugestão bem alegre e divertida. Estamos a ouvir Carnaval del Barrio da banda sonora original Inta Heights, mais um musical de Lin Manuel Miranda e garanto-vos um musical bem fresquinho. Se virem este filme, vão descobrir que a pirágua é uma sobremesa de gelo picado em forma de cone coberta com calda com sabor de frutas. As piráguas são vendidas por vendedores de rua, conhecidos como piragueros, que normalmente usam carrinhos de mão, tradicionalmente coloridos e com sabores variados. País de origem, Puerto Rico, com a imigração também é possível encontrar piragueros em Nova York. E mais, não digo, vejam o filme, vejam. Bom filme, boas férias, bom verão. Tchau, até ao próximo episódio. We don't need electricidad, get off your butt, avanza, saca la maraca, bring your tambourine, come and join the parranda, hey! Canabá del barrio, canabá del barrio, deprima esa bandera, ouvre ooo oír barrio, e quando eu me muera, encierra de mim, e liEMRE, o barrio. Alza la bandera, bebe, banна, di me praia, alza la bandera, or coisa india, adiós, para ti com ele. Alza la bandera, la bandera, E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar Muito obrigada por nos ouvir Desejar completar a sua leitura Muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio www.mgfamiliar.net